Quando ela tá na pista É só plateia Quando ela tá na pista Princesa vira plebeia Quando ela tá na pista Princesa vira plebeia Eu sei que ela é show O resto é só plateia Eu sei que ela é show O resto é só plateia A letra é no pingente Com pedrinha de brilhante Ela é a atriz principal O resto é figurante A letra é no pingente Com pedrinha de brilhante Ela é a atriz principal O resto é figurante O resto é figurante Ela é a atriz principal O resto é figurante Ela é a atriz principal, o resto é figurante O resto é figurante Somos bem diferentes e isso me impressiona Eu sou fã do Pelé e ela do Maradona Eu bem louco, ela é crazy e um ponto de equilíbrio Ela não vive sem mim e sem ela eu não vivo Vou mandar buquê de flores com chocolate francês Milhares de qualidades e eu numa simul 3 Juro não vi nada igual, parecido ou semelhante Minha atriz principal, o resto é figurante Ela é a atriz principal, o resto é figurante Ela é a atriz principal, o resto é figurante Ela é a atriz principal, o resto é figurante Ela é a atriz principal, o resto é figurante Ela é a atriz principal, o resto é figurante